Olá, meu nome é Mateus e nesse vídeo eu vou mostrar como fazer este site responsivo usando HTML, CSS e Javascript. O site que hoje você criaremos será um site bem simples que vai conter esse menu com esse logotipo, esses links de navegação, esse botão e em seguida temos a seção principal que vai conter esse título, essa descrição, esse campo de input que é para o usuário colocar o seu email, esse botão, esses ícones das redes sociais e essa imagem. O site que nós criaremos será um site responsivo. Sites responsivos são sites que se adaptam para qualquer tipo de tela. E ainda nesse vídeo você vai aprender a fazer essa animação de entrada e saída desse menu. Lembrando que se você quer ser um desenvolvedor ou desenvolvedora front-end, é muito importante que você saiba criar site responsivo. Se você quer aprender a criar esta página web ou esse site responsivo com HTML, CSS e Javascript, fica até o final para você não perder a melhor parte desse vídeo. Se você gostou da ideia de criar este site responsivo com HTML, CSS e Javascript, ainda não é inscrito, clique agora mesmo no botão de se inscrever e ativa o sininho de notificações para receber outros vídeos assim como esse que vão te ajudar a crescer e evoluir a sua carreira como programador. Hoje estou com o meu editor de código aberto e eu criei uma pasta com o nome de site responsivo com HTML, CSS e Javascript. E depois nós vamos ter a pasta de imagem que vai compter todas as imagens do projeto. Então para facilitar eu vou deixar o link das imagens que é para você baixar. E em seguida nós vamos criar o arquivo index.html, o arquivo style.css e por fim o arquivo main.js. Depois vamos no arquivo index.html, vamos apertar ponto de exclamação, enter, que ele vai dar a estrutura básica do nosso documento HTML. E em seguida eu vou mudar a linguagem do site para ptbr e depois eu vou fazer a linkagem do arquivo CSS. Para isso eu vou digitar link e no atributo href nós vamos colocar o caminho do arquivo CSS que vai ser estilo CSS. Eu vou mudar o título para site responsivo e agora nós vamos fazer a integração com Fontalson, que é uma das bibliotecas de código mais famosa do mundo e é a biblioteca que eu escolhi usar. Para isso nós vamos abrir o navegador e para isso vamos digitar Fontalson W3Core. Em seguida vamos clicar no primeiro link. Em seguida vamos copiar este texto de código e vamos colar dentro da tag de rede aqui. Vamos dar um CTRL V. Em seguida vamos criar uma div com a classe container. A div com a classe container vai ser a div que dentro dela vai compter todo o conteúdo do site. E em seguida vamos começar a criação deste menu. Para melhor organização do código eu vou utilizar comentários. Bem que eles não são obrigatórios. E depois eu vou criar uma tag do tipo neves que é utilizada para a criação de menus. Depois vou criar uma div com a classe logo. Dentro dela vai compter um link. E no atributo href eu vou colocar o próprio arquivo index.html com o texto create.co. E em seguida eu vou criar uma lista desordenada com a tag ul. Que é dentro desta tag que vai compter estes links do site e também este botão. E em seguida eu vou criar uma li list item com um link dentro. Que neste momento não vai ter nome ação e que vai estar escrito home. Para minimizar mais tempo eu vou copiar e vou colar aqui em baixo. Na segunda li vai estar escrito serviços. Vou colar mais uma vez. Aqui vai estar escrito game. Vou colar mais duas vezes. Aqui vai estar escrito blog. Aqui vai estar escrito nos contacts. E vou colar pela última vez. Na última li vai estar escrito login. E prosseguindo eu vou criar um botão que vai estar escrito começando. Em seguida eu vou criar outra div que vai ter a classe de menu icon. Agora vamos adicionar uma imagem. No atributo sgc nós vamos colocar o menu da imagem. Que nesse caso o nosso ícone de menu está dentro da pasta imagens menu.png. Agora vamos abrir este projeto no navegador. Para isso eu vou vir aqui. Vou apertar com o botão direito no arquivo index.html. Open com o live server. Para você ter esta opção de abrir com o live server. Você vai vir aqui em extensões. E vai digitar live server. Depois vamos clicar nesta aqui. Depois é só apertar em instalar. Para você ver aqui abrir com o live server. Este é o resultado do nosso documento html. Agora eu vou começar criando a parte principal do site. Que vai ser esta toda a parte aqui. Agora eu vou criar uma técnica de tipo main. Que normalmente é utilizada para a criação da parte principal do website. E em seguida eu vou criar uma div que vai conter o texto. E outra div que vai conter a imagem. E para isso eu vou criar uma div com a classe text bx. Em seguida nós vamos criar uma down1. Que vai ter escrito cresça o seu negócio. Aqui nós vamos criar uma tag b. Que geralmente é utilizada para destacar a palavra chave de um texto. E dentro dela vai ter escrito marketing de mídia social. E em seguida vamos criar um parágrafo com a tag b. No texto deste parágrafo eu vou utilizar os famosos Lorem Ibsen. Que são os teitos de imaginário. Por isso eu vou abrir de novo o navegador. E vou pesquisar Lorem Ibsen. Vou clicar no site. E vou selecionar um pedaço do texto. Vou copiar e vou colar aqui no parágrafo. Eu vou fazer uma câmara de linha. E fora do parágrafo eu vou criar uma div com a classe input bx. E dentro dela vai conter um input do type email com placeholder endereço de email. Placeholder nada mais é do que esse textinho que fica por dentro do input. Em seguida eu vou criar um botão que vai ter escrito ver máscara. E esse é o resultado. E agora eu vou criar esta seção aqui dos ícones das redes sociais. E para isso eu vou criar uma div com a classe de vídeos sociais. Aqui eu vou criar um link sem ação. E aqui eu vou adicionar a tag i que vai ter a classe fa fa-instagram. Agora eu vou duplicar isso quatro vezes. Aqui vai ser facebook. Aqui vai ser twitter. Aqui vou colocar youtube play. E por último eu vou colocar o de whatsapp. Aqui vou colocar o whatsapp. Pessoal aqui eu escrevi youtube. O correto é youtube. Agora já aparecem os cinco ícones. Então aqui escrevam youtube play. Agora só falta nós colocamos a div que vai conter a imagem. E para isso nós vamos ver aqui fora da div com a classe de text bx. Ou seja, depois do fechamento das duas divs. Eu vou criar uma div com a classe de img bx. Que dentro dela eu vou adicionar uma imagem. No atributo src nós vamos colocar o caminho da imagem. Que nesse caso vai ser imagem jornada martin.png. Agora nós vamos fazer a linkagem do arquivo javascript. Para isso eu vou vir aqui no fim do body. Eu vou digitar script. No atributo src nós vamos colocar o caminho do arquivo javascript. É que nem o de css. E esse é o resultado. Agora nós vamos começar a estilizar. Ou seja, agora nós vamos começar a usar o arquivo css. Que é para deixar ele mais bonito. Ou parecido com esse aqui. Para isso nós vamos ver aqui no arquivo css. Mas antes de nós começarmos a estilizar. Eu vou fazer a importação de uma fonte. Para isso eu vou vir no site Google Fonts. E vou escolher a fonte roboto. Eu vou selecionar todos os tamanhos. Agora eu vou vir aqui. E vou cooperar esse trecho de código. Sem a tag estéreo. E vou colar dentro do arquivo de css. Agora eu vou dar um reset padrão. Para todos os elementos da página. Vou dar um margin de 0. Um padding de 0. Um box sizing de border box. Em seguida eu vou colocar o nome da fonte. Que nós vamos utilizar nesse projeto. Para isso eu vou digitar um font family. O nome da fonte vai ser. Robot Verula Sans Serif. Caso a robota não seja reconhecida pelo navegador. Ele vai tentar a Sans Serif. Agora quando nós abrimos o documento da tml. A fonte já mudou. Agora eu vou começar a estilizar o body. Vou definir uma cor de fundo para. Hashtag E3 F0FF. Vou definir uma altura mínima. Diz em VH. Que é para ele ocupar toda a altura do navegador. Agora eu vou estilizar a div que tem a classe container. Vou definir um max width de 1300 pixels. Eu vou centralizar com margem 0 alto. E vou dar um padding de 0. Para cima e para baixo. E 4% para os dados. Agora eu vou tocar a tag neve. Vou definir um display flex. Justify Content Space Between. Um eyeline item center. E uma altura de 100 pixels. Formato esse resultado. Agora eu vou fazer esse menu desaparecer. Agora eu vou estilizar a div que contém a classe menu icon. Nev.menu icon. Vou dar um cursor pointer. E um display none. Que é para o elemento desaparecer. Agora aquele ícone do menu já desapareceu. Agora eu vou começar a estilizar esse logotipo. Para isso eu vou digitar neve.logo.a. Vou aumentar a fonte para 30 pixels. Vou definir a grossura da fonte para bold. Vou mudar a cor para hashtag 56.54.b3. Ele já está a ganhar um pouco de forma. Agora eu vou tirar esse restinho que está aqui embaixo do texto. Com text decoration none. Agora eu vou atacar a UL que está dentro da neve. Para isso eu vou digitar neve UL. Vou definir um display flex. Agora eu vou retirar estes bales. Ou melhor, estas bolinhas pretas que estão nas LI. Com list style none. Agora eu vou definir um eyeline item center. Que basicamente vai centralizar os elementos filhos da UL na vertical. E esse é o resultado por enquanto. Agora eu vou atacar estas LI. E para isso eu vou digitar neve UL.li. Vou definir um padding 0x15 pixels. Ou seja, 0 pixels para cima e para baixo. E 15 pixels para os lados. E por enquanto este é o resultado. E continuando, eu vou começar a utilizar estes links. Para isso eu vou digitar neve UL.li.a. Vou dar um text decoration none. Vou aumentar a fonte para 17 pixels. Vou definir um text transform uppercase. Basicamente o text transform uppercase. Vai fazer com que o texto destes links fiquem todos em maiúsculo. E vou trocar a cor que vai ser. Este menu já está quase pronto. Agora falta nós estilizarmos este botão. E continuando, eu vou atacar o botão. Com neve UL button. Vou tirar as bordas com border none. Vou trocar a cor de fundo que vai ser esta mesma cor. Em seguida, vou trocar a cor do texto para branco. Vou dar um padding de 10 pixels, 20 pixels. 10 pixels para cima e para baixo. E 20 pixels para os lados. Vou arredondar a borda do botão com border radius de 5 pixels. Vou aumentar a fonte para 16 pixels. Vou definir um letter spacing de 1 pixel. Letter spacing é o espaçamento de cada letra do botão. Eu vou definir uma margem para a esquerda de 20 pixels. Vou dar um cursor pointer. O letter spacing é o espaçamento de cada letra deste botão. Já que o nosso menu já está quase pronto. Agora eu vou começar a estilizar a tag main. Que é essa toda a parte do site. Para isso eu vou digitar main. Vou definir um margin top de 20 pixels. Um display flex. Highline item center. E um justify content paste between. Agora a div do texto já ficou ao lado da imagem. E em seguida eu vou começar a estilizar a div do texto. E para isso eu vou atacar a div que tem a classe textbx. Vou definir um índice. Ou seja, uma largura de 40%. E em seguida eu vou começar a estilizar esse h1. Vou aumentar a fonte para 3 RAM. E vou dar um text transform uppercase. O text transform uppercase é para todas as letras do h1 ficarem maiúsculas. E agora eu vou colocar essa cor no h1. E para isso eu vou atacar a tag b que está dentro do h1. Ou seja, eu só vou trocar a cor da tag b que está dentro do h1. Ponto textbx h1b. Vou definir a cor para hashtag fa676d. E agora a cor já mudou. Agora eu vou começar a estilizar esse parágrafo. Que ele vai ter que ficar igual a esse aqui. Eu vou atacar a tag b. Eu vou mudar a cor do parágrafo para hashtag 372c62. Vou definir a grossura da fonte para 400. Vou dar um margin top de 20 pixels. Basicamente o margin é o espaçamento externo. Em seguida eu vou atacar a div que tem a classe de input bx. Que vai ser a div que vai conter o input e o botão. Para isso eu vou digitar. Ponto textbx. Ponto input bx. Vou dar um margin 20 pixels zero. E um display flex. Em seguida eu vou atacar o campo de input. Vou definir uma largura de 60%. Com o width. Display block. Uma altura de 50 pixels. Padding de 10 pixels. Vou retirar todas as bordas. Com border non. Outline non. Vou definir uma cor. Que vai ser hashtag 8997b9. Em seguida eu vou alterar o tamanho da fonte para 16 pixels. Agora eu vou mudar a cor do placeholder. Que é esse textinho que fica por dentro do input. Para isso eu vou copiar aqui. Eu vou acrescentar 2.2.0 placeholder. E eu vou copiar esta mesma cor do input. E em seguida eu vou começar a estilizar esse botão. Que vai ter que ficar dessa forma. Para isso vou digitar. Ponto textbx. Ponto input bx. Button. Vou dar um outline non. Border non. Padding de 10 pixels. Para cima e para baixo. E 20 pixels para os lados. Vou mudar a cor de fundo. Para um hashtag 5654b3. Depois vou mudar a cor do texto para brand. Vou dar um cursor pointer. E um font size. Que é o tamanho da fonte. De 15 pixels. Agora eu vou começar a estilizar. Estes ícones de redes sociais. Em seguida eu vou estilizar a imagem. Eu vou tocar a div. Que tem a classe de mídias sociais. Vou definir um merge no top de 30 pixels. Ponto mídias. Test. E vou aumentar o tamanho da fonte. Para 23 pixels. Vou definir um merge de 0. 3 pixels. Vou mudar a cor para branca. E também vou mudar a cor do fundo. Vou dar um padding de 7 pixels. E um border radius de 5 pixels. Que é para arredondar os ícones. Agora eu vou tirar este risquinho que está aqui. Eu não sei se vocês estão a ver. E para isso eu vou ver aqui em cima. Vou digitar. Ponto mídias. Secess. Ah. Vou dar um text decoration. None. Agora eu vou começar a estilizar a div da imagem. E continuando vou digitar. Ponto imgbx. Vou dar um ídice de 60%. Em seguida eu vou atacar esta imagem. Para isso. Ponto img. Ponto img. Vou definir uma largura de 100%. Que nesse caso a imagem vai ficar responsiva. É que eu acabei esquecendo de digitar o texto completo do H1. E para resolver isso. Eu vou alterar aqui bem rapidinho no HTML. Vamos ver aqui no H1. E depois da palavra negócio. Eu vou digitar com. Agora nós vamos começar a fazer o responsivo. Em seguida eu vou apertar o botão direito. Inspecionar. Quando a tela for menor que 930 pixels. Eu vou atacar o menu icon. E vou dar um display dog. Que nesse caso o icon de menu vai aparecer. Agora eu vou atacar o L. E vou definir um position fixed. Vou dar um width de 60%. Altura de 100%. Top de 0. Left também de 0. Vou aplicar um transform. Translate X. Vai ser menos 100%. Em seguida vou definir um display flex. I learned at in center. Flex direction. Column. Em seguida vou aplicar um transition. 0.3 segundos. Easy in. E vou alterar a cor de fundo. Para. E esse é o resultado. Agora o nosso menu já desapareceu. Quando a tela for menor que 970 pixels. O menu vai desaparecer. E o icon de menu vai aparecer. E continuando. Aqui vou por. Nav. UL. Quanto. Nav. UL. Quanto. Active. Vou aplicar um transform. Translate. X. De 0. Em seguida eu vou atacar o Li. E vou dar um padding. De 2 pixels. Depois eu vou atacar o A Depois eu vou atacar a tag A com F U L A Vou alterar o tamanho da fonte para 18 pixels E também vou mudar a cor para branca E em seguida eu vou atacar o botão Vou aplicar uma cor de fundo para A E também vou alterar o tamanho da fonte para 18 pixels Vou dar um matching de 10 pixels Agora eu vou eslizar a div do texto E também a div da imagem Ao mesmo tempo Que preço vou digitar Ponto text bx, vírgula img bx Porque assim eu vou aplicar o estilo para esses dois divs Vou dar um width de 100% E um text align center Aqui eu vou atacar o main Vou aplicar um flex direction bottom Que assim esses dois elementos vão ficar um debaixo do outro Agora eu vou atacar a div do texto Vou aplicar um margin bottom de 40 pixels Em seguida vou dar .text bx .input bx Vou aplicar um justify content de center Nesse momento o nosso site responsivo com HTML e CSS e JavaScript já se encontra responsivo Agora a única coisa que falta é o menu aparecer quando eu ter clicado nesse ícone E para isso eu vou utilizar o javascript Se você está a gostar desse conteúdo até aqui e ainda não é inscrito Clique agora mesmo no botão de se inscrever E ative o sininho das notificações para receber outros vídeos Que assim como esse vão te ajudar a crescer e a evoluir a sua carreira como programador Para fazer o nosso menu do nosso site responsivo funcionar Eu vou criar uma variável com o nome de menu que vai ser igual a document.cureselector E aqui dentro pode ir qualquer seletor CSS Aqui pode vir um id uma classe No nosso caso eu vou colocar .nev.ol E continuando a gente vai criar mais duas variáveis Que vai ser .bar.menu.bar Que vai ser igual a .document.cureselector Dentro de .aspae simples eu vou colocar .nev.menu-icon Agora eu vou criar mais uma variável que vai ser .icon.menu Que vai ser igual a .document.cureselector Dentro de .aspae simples eu vou colocar .nev.menu-icon .img .guida .menu-bar .add .event-listener Aqui dentro pode ir qualquer evento javaslite Nós vamos utilizar o evento de clique no menu bar .funcion .costate Ou seja, quando clicar nesse menu ele vai executar essa função que está aqui Para ficar mais fácil eu vou colocar aqui um .alert Vai estar escrito .olamundo Agora quando eu clicar nesse menu vai aparecer uma mensagem .olamundo Dentro da função nós vamos digitar .menu.classlist.toggle Entre aspae simples active Agora quando nós clicar no ícone de menu o menu vai aparecer Quando nós clicarmos de novo o menu vai desaparecer Agora eu vou voltar no arquivo .css Que eu esqueci de fazer algumas coisas Aqui no nav.ul.li eu vou adicionar .li E aqui também no nav.ul eu vou adicionar a propriedade .dustify content center Basicamente eu só aumentei .dustify content E aqui eu só aumentei a palavra .li Em seguida ele já está centralizado verticalmente Agora eu vou fazer a parte em que ele vai trocar a imagem Igual a essa aqui Quando eu clicar a imagem trocou Quando eu clicar de novo a imagem trocou Para fazer isso eu vou fazer alguns .ifes Aspas duplas .src Ou seja, nós vamos pegar o valor do atributo .src da imagem Se ela for igual a .img-menu.png Eu vou trocar a imagem do ícone de menu Para aquele ícone de x .atributo .src No segundo parâmetro vai o valor Que nesse caso vai ser .gold.png Em seguida eu vou colocar um else Caso essa condição não seja concedida Eu vou trocar o ícone de menu Para menu.png Então vou testar Icone de menu .set.atributo .src Aspas duplas Aqui vai ficar o valor da imagem .img-menu.png Em seguida agora nós clicarmos no nosso menu Ele não troca Que? Dois mil anos depois Ahn Aqui é imagens Eu coloquei img Desculpa Imagem Aqui também vou colocar imagem Agora quando nós clicamos no ícone de menu Ele vai trocar o ícone para esse ícone de close Então nosso site já está pronto Você pode personalizar da forma que você quiser Se você gostou desse vídeo Se subscreva no canal para você ajudar o canal a trazer mais vídeos como esse Que vão te ajudar a crescer e evoluir a sua carreira como um programador Não custa nada É grátis e simples Basta clicar aqui em baixo no botão inscrever E ativar o sininho das notificações E deixa um like bem grande para mim Ali E até a próxima Obrigado.